oi pessoal para o nosso primeiro encontro da comida biodiversa eu convidei uma pessoa muito especial para falar de punk mas de um jeito diferente além de falar um pouco sobre a sua trajetória sobre os projetos que ela realiza ela também vai mostrar pra gente a casa dela mas principalmente o quintal que é onde ela tem a maior parte das plantas comestíveis que a gente vê virar receita aí pelo instagram pelas redes sociais e no blog come-se hoje eu tô aqui na casa da neide rigo ea gente vai mostrar um pouquinho dela e do trabalho dela para vocês oi gente meu nome é neide rigo eu sou nutricionista tenho um blog chama come-se e gosto sempre gostei muito de de plantar plantas comestíveis independente se é convencional não convencional mas por um acaso comecei a acumular muitas plantas não convencionais né que vieram ser chamadas de punk mas meu blog é de 2006 então já tem um bom tempo que eu venho falando disso tal e fiquei muito feliz quando quando o que é um grupo e irani trouxeram esse termo punk porque finalmente consegui nomear tudo aquilo que eu tinha e que falava então essa minha casa e e por um acaso é uma casa que tem muita punk né tem muita planta comestível não só na minha casa mas a vizinha aqui que a gente vai vai invadindo o terreno da vizinha também que a minha amiga então também tem muita coisa bom aqui a gente tem um pé de uvaia que é uma fruta da mata atlântica muito gostosa e também não é uma fruta vendida em feira né então é uma fruta pouco convencional ela acabou de dar uma safra e aqui a gente tem uma jurubeba doce ela fica amarelinha os americanos chamam de mini tamarilho porque ela é da mesma família uma solanácea né do tamarilho e ela ela tem um amarguinho mas ao mesmo tempo ela é doce né o que difere da 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 jurubeba amarga então eu queria mostrar um pouquinho assim como um espaço tão pequeno só tenho quatro metros aqui de de largura como a gente pode ter um número de espécie muito grande comestível e mostrar que as plantas comestíveis elas nascem muitas nascem espontaneamente então às vezes a gente fica muito preocupado em como começar um jardim ou um jardim de plantas comestíveis um cultivo de panques na verdade muitas delas nascem assim sem a gente semear é essa essa planta aqui quem planta para mim agora as outras mudas depois vocês vão ver lá dentro tem tem várias que eu vou arrancando da rua antes que o jardineiro faça isso eu vou arrancando porque aí eu levo para o sítio jasmudinha e não sou eu que planto né virou espontânea são os passarinhos que plantam essa essas aqui então aqui por exemplo ó eu já posso tirar essa aqui ó que é a mesma dessa então passarinho já plantou aqui para mim aqui já tem caruru que é o bredo então não necessariamente você precisa consumir o que tá aqui né na sarjeta tal mas você pode mudar de lugar pode esperar ela dar semente pegar a semente né ela tá com semente aqui daqui a pouco ela da semente já se espalha é bom aqui embaixo a gente tem dois tipos de manjericão esse é o manjericão cravo que tem cheirinho de cravo tem muito eugenol que a mesma substância óleo essencial do cravo e temos também essa aqui que não tem o outro manjericão aqui esse é outro tipo de manjericão que é manjericão zatar ele tem um cheirinho de orégano então tudo aqui nesse espacinho é aqui trapoeiraba né a gente pode usar as florzinhas a folha o que mais aqui tem costos mas tem um maior ali vou mostrar o que mais tem outro tipo de manjericão aqui que é um manjericão anis então esse tem cheiro de anis é gostoso para fazer chá colocar no bolo um bolo de fubá você pode colocar como se fosse erva doce o que mais tem chambá chambá é uma erva medicinal mas é muito aromática então eu uso no lugar do guaco por exemplo ela tem é tem a mesma o mesmo óleo essencial também do guaco tem comarina então aqui é isso mas aqui a gente tem o quintal da vizinha né vou invadindo também temos dois tipos de manjericão de almeirão tem esse almeirão roxo que é almeirão de árvore e esse que é o verde né eles podem ser consumidos da mesma forma e também nasce espontaneamente depois que você deixa flor florir e da semente aí ele se espalha ali na minha vizinha tem um pé junto ao poste tá vendo ele vai nascendo e é uma e é uma planta que não tinha aqui na lapa eu trouxe da do sítio dos meus pais muito tempo atrás e deixei da flor deixei as sementinhas voarem e aí a gente já encontra assim isso aqui tudo nasceu espontaneamente esse tipo de almeirão os dois tipos e aí tem capuchinha que a gente plantou tem fazendeiro ou guasca que é esse aqui que é pra mim uma das punk assim espontânea mais maravilhosa não tem cheiro assim mas quando você aquece tem cheiro de alcachofra Neide conta por favor um pouco pra gente sobre a sua trajetória e como você se encontrou na nutrição bom eu sempre tive interesse em plantas comestíveis desde criança eu sempre queria saber que planta é essa come que planta é essa pode comer era sempre uma questão assim recorrente e eu nasci em São Paulo mas meus avós eram da roça e quando eu chegava na roça eu mal entrava dentro de casa e já saia pros matos assim pra ver e e era comum assim ter serralha né taioba e mesmo no bairro onde eu cresci aqui em São Paulo tinha uma vizinhança muito diversa assim de São Paulo de vários lugares do Brasil né Piauí do Ceará e do Paraná Minas Goiás então eu aprendi eu ficava nos quintais assim vendo o que que tinha o que que as pessoas plantavam era aprendi muito nessa época também e aí o caminho até a nutrição não foi tão óbvio assim né não fui fazer direto nutrição não eu gostava de escrever então eu fui fazer jornalismo fiz dois anos de jornalismo mas eu também gostava de desenhar então falar bom não é bem jornalismo que eu quero que eu quero virar artista e fui fazer artes plásticas aí no terceiro ano falei não não é bem isso que eu quero vou fazer nutrição e aí eu me formei nutrição eu assumi né que eu gostava mesmo era de dessa coisa da comida né de eu tinha muito interesse assim em pesquisar sobre a cadeia né da alimentação desde a da terra até a mesa e também não era bem nutrição né isso não é bem nutrição mas era um caminho e eu achava que seria a nutrição e aí eu me formei nutrição é obviamente que na nutrição no ensino tradicional não tem essa abertura toda para essa biodiversidade né que a gente tem a mesa mas foi um caminho foi uma porta que se abriu para que eu pudesse pesquisar mais os meus interesses então eu sempre falo que eu não tenho eu sou uma nutricionista que não tive uma carreira ortodoxa né dentro foi uma carreira também não convencional porque embora eu tenha trabalhado em cozinha experimental trabalhei no hc um pouco mas eu logo parti para trabalho solo né para comecei a escrever sobre isso montei o blog em 2006 para falar um pouquinho das coisas que eu que eu descobri a que eu sabia que fazia parte da minha rotina né principalmente fazer a parte da minha rotina assim porque a minha rotina sempre foi meio meio assim comer o que tem por perto descobrir as coisas na cidade andar pela cidade pelo meu bairro e descobrir o que tem de comestível e mostrar então o blog foi um pouco por isso e também porque eu trabalhava com uma grande revista que a caras e eu escrevia sobre ingredientes toda semana era um ingrediente diferente eu fiz mil números e chegou uma época que eu falava não eu quero escrever também sobre as plantas comestíveis que eu conheço e que não cabem na revista né eu não vou poder escrever na revista sobre capi soba né porque as pessoas não vão achar para comprar nem no rio nem são paulo então o máximo que eu conseguia de introduzir de punk ali era sei lá taioba uma coisa que em alguns lugares não é punk né então eu resolvi montar abrir o blog 2006 para isso para escrever também tudo que eu sabia e que eu descobria de sobre plantas não convencionais e aí em 2014 veio né o lançamento do livro que noop e foi ótimo porque eu não sabia muito bem é a seu blog é do que é de comida mas não é receitinha né de bola de molho a bolonhesa não é isso é e aí quando surgiu esse termo eu achei bom assim porque deu nome aquilo que eu fazia né trabalho com trabalho com punk você contribuiu inclusive né neide para a escrita do livro punk que hoje a gente conhece tem como referencial importante eu acho que contribui porque existia o blog que falava tinha no blog né alguns algumas dessas plantas que nunca tinha sido abordado em lugar nenhum né como planta na gastronomia às vezes tinha essa planta é comestível tal tá mas como que se usa né eu sempre procurei mostrar isso a tem essa planta mas você pode fazer um prato assim então eu sempre como essas plantas fazem parte do meu dia a dia e fazem entram na minha cozinha eu aproveitava e mostrava olha eu fiz isso com essa planta né então mas nesse sentido que né o que noop foi muito generoso em colocar agradecimento assim mas eu não contribui diretamente não tá foi só como referência a ponte de consulta o blog né como é o que noop fala que que sim e solo está contaminado com metais pesados quando está contaminado ela não se desenvolve ela fica pequenininha mas olha como ela já tá grandona então solo bom que legal então ele é o bio indicador é só assim isso para toxicidade é muito importante né né super é uma preocupação muito grande das pessoas a terra né então essa planta tem essa função então ela tem bastante agora ela começa ela dá uma flor linda que atrai muitas borboletas e tal legal esse canteiro aqui é bem diverso é tem batata doce tem a capuchinha tem picão preto picão branco tem ali ó nasceu também o manjericão anis que mais 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 almeirão mais picão serralha alho silvestre enfim tem muita coisa aqui e aí aqui grandão você tem o café né não vocês não é café cambuci tá brincando eu tô crente que é café não os dois dois cambuci eu pensei que eles estavam muito cheio parece a folha mesmo a folha do café parece que tem esse brilho também só que ela não é tão andulada e é mais é mais firme mas parece sim sabe que eu tava com uma muda de cambuci mas bem pequenininha lá em casa aí eu levei eu dei de presente que eu não ia poder plantar lá eu não sabia como ela ficava assim muda pois é que lindo ali é serralha também aqui a gente tem sabugueiro né sabugueiro a gente usa flor do sabugueiro o que mais tem ali manjericão zator também tem taioba nesse canteiro tem mais capuchinha tem mais almeirão enfim Neide o sabugueiro tem é esse aqui dá fruto dá quando os passarinhos deixam né o meu não dá Neide fruto mas é porque passarinho come antes é porque aqui também olha já era para tá cheio de fruto eu já peguei já tive a sorte de pegar cacho cheio assim mas quando os passarinhos não descobrem se eles descobrem se comem tudo lá em casa eu nunca nem via bolinha muito bom é uma delícia eu faço muito com bucha com ele gosto muito de usar para aromatizar temos a primavera que é punk também eu gosto de fazer infusão colorida gelatina tudo que ela não tem muito sabor mas é ela dá uma cor incrível assim faço águas coloridas enfim mas para isso que eu uso aqui a gente tem uma musa velutina que cresceu aqui também sem sem eu plantar provavelmente tinha uma sementinha nas terras que eu trago tal e ela é uma banana ornamental mas comestível que tenha semente comestível e tudo ela vai dar ação dela né comestível tudo é e eu gosto de usar folha também né como invólucro esse aqui é costos então a gente come a folha as folhas jovens pode usar para fazer suco e pode essa folha tipo assim ó bem jovem pode fazer refogada também e essa isso aqui para salada né que é uma delícia linda cor dela muito bonita aí aqui a gente esse aqui não tem nenhuma flor agora mas é clitória né feijão borboleta come a flor é usada para para tingir de azul né os alimentos as folhas dela também são comestíveis não são são a vagem também a vagem também né aqui tem um brotinho dela vai vai abrir então as folhas são comestíveis eu não pego a folha nem as vagas na vagem sempre vou deixar amadurecer para plantar mais porque também não tem uma grande quantidade né nada aqui tem grande quantidade tem arrozinha que eu também coloco em cima do pão às vezes eu uso para fazer uma graça uma tapioca enfim tem as abelhinhas que ajudam né aqui tem mirim e ali tem jatai esse aqui é cipó cipó de alho então a folha tem cheiro de alho você conhece eu adoro ele é bem legal mesmo esse aqui a cháia a cháia estava enorme estava tomando tudo aqui também podei recentemente podei tudo e olha como ela está de novo é muito versátil a cháia né muito com ela né muito e ela tem um verde intenso assim então tudo que você faria com espinafre por exemplo você pode fazer com a cháia e eu gosto de colocar na tortilha na panqueca é e mesmo é um alimento maia né e eles fazem água fresca com isso com batido com limão e engraçado que ela tem glicosídeo cianogênico né mas quando você bate você já dispersa e com limão parece que não tem problema nenhum eu fico sempre meio com o pé atrás assim quando eu faço mas mexicanos tomam água fresca de cháia sem problema enfim é melhor cozinhar sim sim na dúvida na dúvida igual tá acostumado é então a taioba a mesma coisa né não vai colocar taioba em suco verde e aqui de novo aquela planta que me disse eu tenho metal metais pesados na terra olha como ela tá super bem desenvolvida então essa terra que tá ok aqui a gente tem araruta nascendo e essa é a cúrcuma que também já chegou a época dela brotar já tá brotando esse aqui esse espaço neite você consegue colher legal ela quando ela araruta desenvolve não araruta esse ano não colhi mas a cúrcuma já tirei dez quilos aqui daqui e as pessoas tem muito essa essa coisa da limitação né de dizer não meu espaço é muito pequeno ou só vou plantar em vaso não vai dar pois é aqui seria um espaço que né a pessoa diria não só cabe um carro de fato só que isso aqui é uma garagem cabe um carro aqui e ainda cabem essas coisas olha tem o que 40 centímetros aqui e eu já eu colhi muita coisa nesse espacinho aqui ó tem trapoeiraba enfim é e tem esse olha o tamanho desse pé de mamão eu já colhi muito o mamão daqui muito 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 mamão verde é punk né é o que mais que temos aqui bom aqui tem costos araruta de novo olha que eu não colhi esse ano então ela já tá toda brotando tô colocando plantei um outro pezinho de mamão aqui ó que não tem nada de espaço mas aqui o céu é todo meu né então olha o tanto que eu tenho ainda para um certo para explorar então olha que a flor dela bonitinho do girassol mexicano que não é comestível mas lindo isso aqui é uma poda que eu trouxe para cá para levar para plantar no sítio é poda de como chama da iuca né e as flores são comestíveis você fez né uma receita recentemente recentemente os mexicanos comem muito também aqui tem e aqui as coisas vão nascendo assim sem eu plantar mesmo aqui tem capi soba serralha olha quanta espécie não vão numa festa tem caruru tem quebra pedra que é medicinal tem mitsuba que é uma salsa japonesa que eu acho excelente que ela dá o ano inteiro é uma salsa que é perene né ela vai você nem percebe que acabou a safra dela porque ela vai dando semente ó que a sementinha dela né ela vai dando semente vai caindo e nunca vai acabar o que mais que tem aqui dinheiro em penca que é comestível é trapoeiraba brilhantina que remédio daí a gente vai subindo olha só almeirão roxo numa fresta tiririca de flor amarela que dá uma batatinha lógico que a batatinha tá lá no meio não vou tirar trevo trevo é comestível aquela planta ali que a jurubéba doce também nasceu numa fresta beldruega nascendo aqui e a brilhantina aqui aqui por conta tudo por conta então pra mostrar que você pode fazer um jardim punk só pegando essas mudas e se transplantando para um lugar que você possa cuidar e pode dar semente você continua aqui de novo mitsuba brilhantina deixa eu ver se tem aqui a salsa do líbano esse eu plantei então aqui a gente tem salsa do líbano que é outra salsa que eu adoro porque também não acaba né eu nem tem salsinha nem coentro porque é muito sazonal e quando vejo já acabou então essa salsa sempre tem aqui tem uma cúrcuma dali acho que foi um dia que eu tirei ficou aqui falei quando for época de replantar então cada dedinho dessa já vai ser uma nova muda e essa eu tirei daquele canteiro de 40 cm eu deixei aqui ela não morre se deixa quieto aqui no lugar e quando for época você vem aqui ó uma brotando já aqui ó sim é isso aqui eu preciso até dentro da bolsa de novo manjericão anis que esse é espontâneo aqui tá aqui meio feio mas é tudo punk que tem aqui a capuchinha tá voltando agora né a época a minha já tá passando daqui já passou o tempo ela tá ela já deu o tempo dela lá na minha olha lá na minha jardineira tem capuchinha tava cheia de capuchinha mas ela já passou agora tem ainda algumas e ali você nota mora pro nobis né que vem da vizinha ela ela não tá plantada aqui tá plantada lá tá linda faz uma moldura né não faz e eu tô vendo se assim ela floresce porque a hora pro nob se você vai podando podendo podendo ela nunca dá flor né então tem que ser esses galhos compridos eu tô deixando aí só espero que a vizinha não resolva cortar o pé né mas não porque a gente já entrou em acordo já negociou essa hora já negociou tá certo acho justo né um pedacinho de terra e eu dou o suporte com certeza muito bom Neide eu queria te perguntar a sua opinião sobre a nutrição mesmo hoje vejo muitas nutricionistas buscando diversificar também o repertório de ingredientes pra recomendar pros seus pacientes e a internet tem contribuído muito com essa troca né e e a aprendizagem nesse meio tão informal é o que que você acha que ainda falta pra gente conseguir diversificar de fato o cardápio das pessoas e como os nutricionistas não só nutricionistas mas profissionais da alimentação podem dar essa virada eu acho que falta conhecimento né existe existe a vontade é de saber mais mas nas escolas eu acho que falta faltam profissionais é professores mesmo que tenha né se interesse porque eu vejo que por falta por por parte dos alunos existe muito interesse tanto que eu volto à minha escola assim anualmente eu eu colaboro né lá na usp e eu vejo o interesse assim dos alunos e alunas com com punk com esse tema né eles fazem encontros nos congressos sempre tem agora isso mas ainda falta falta muita informação né a gente não tem a gente aprende muito com o mercado também né o que que mercado oferece porque que a gente aprendeu que alface é comestível a gente aprende porque tem na feira na feira se vende coisas comestíveis né então a gente sabe lá tem brócolis tem alface então a gente aprende assim e a gente se for pro meio do mato a gente consegue identificar uma alface né consegue já couve nem tanto mas alface um tomate ninguém tem dúvida do que seja um tomate porque a gente tem uma oferta né abundante assim no mercado de tomate cebola pimentão mas outras coisas não então assim tem que ter interesse tem que ter uma demanda pra que o produtor leve e oferte porque muitas dessas plantas que a gente viu hoje aqui né que nasce espontaneamente nasce na lavoura também né eu lembro de quando era pequena no sítio dos meus avós o tanto de coisas comestíveis que tinha no meio no carreador né então numa e e se usava né meus avós usava eles gostavam muito dessa meu pai conheci aprendi muita coisa com meu pai é então usava-se muito mais né essas plantas espontâneas e e o produtor também tem isso na na roça dele na horta dele né nasce de monte caruru nasce beldruega então se de repente acho que na feira nas feiras de de agricultores tem isso né muitos agricultores leva mas essas feiras né que abastecem as cidades grandes não você encontra né e então acho que tem que todo mundo tem que trabalhar junto sabe as pessoas têm que se interessar e atrás e pesquisar existe uma uma pergunta que sempre me fazem uma indignação uma mas como que eu vou saber tudo isso como que onde você estudou é é a vida né a gente vai aprendendo incorporando aos poucos não dá mesmo pra aprender né uma coisa que você não vê na feira não vê no mercado e de repente você vai ter um repertório de 50 coisas a mais pra você saber não é assim que funciona você tem que ir com calma pensar que não tem ninguém te cobrando vai com calma não aprenda né você mostra uma erva hoje falar mas como que eu sei que é comestível você não sabe você sabe aqui ó tô te mostrando mitsuba e salsa do líbano tô te falando que é comestível porque tem história de uso né isso daí a gente não é aleatório a gente tem história de uso então tô te falando olha é comestível é seguro pode comer tal cultura come é comida em tal lugar é aprenda essas duas hoje que você fique com essa coisa na cabeça durante 20 dias 30 dias pesquise ao nome é salsa do líbano deixa eu dar um google hoje a gente tem google né quando eu fazia faculdade qualquer dúvida que eu tinha eu tinha que ir em livros livros na biblioteca e folheio e folheio para achar alguma coisa informação né ou perguntar para as pessoas hoje num clique você tem informação você vai no google acadêmico por exemplo que tem informações mais completas mais sérias né você acha muita coisa muita coisa e achando o nome científico você acha que o nome científico científico você vai viaja o mundo né porque o nome científico é um só às vezes tem dois três né que registraram simultaneamente mas normalmente tem um nome científico e com aquele nome científico você consegue saber como se usa na ásia lá no vietnã como que é usada aquela planta então falar que a gente não tem muito hábito mas em outros lugares essas plantas são consumidas então a gente não é obrigado a saber mesmo não tem como saber tudo de uma vez é e se a gente sabe algumas plantas ainda falta muito para conhecer acho que todo dia a gente aprende a bia aprendeu algumas coisas hoje eu aprendi com ela acho que a gente está todo dia aprendendo é é isso assim você tem que aprender sem ansiedade mas também sem desplicência aprender uma coisa dá uma ah escreve o nome vai dar uma sondada como que é isso você não pode esperar que esse conhecimento né seja implantado assim na sua cabeça de uma vez e que você aumente esse repertório de uma vez isso não vai acontecer né é muito do interesse né é muito do interesse então não adianta falar eu queria saber tudo e ficar esperando não você não vai saber assim né você tem que ir atrás tem que ir atrás mas é é isso assim se a gente puder fazer alguma coisa é eu acho que a gente está sempre mostrando né eu a bia o guilherme o que nupe é a gente está sempre mostrando assim coisas vai devagar aprenda aquilo não pensa assim ao tanto que o que nupe sabe não vamos invejar o que nupe a gente nunca vai ser o que nupe aprenda isso né mas a gente vai aprendendo com ele o que a gente conseguir absorver ótimo é uma coisa mais né um alimento a mais que você pode pôr no seu prato se você tiver certeza daquilo é é isso plante olha aquela planta na natureza olha como que ela é pequena como que a plântula dela como que ela com semente como que é hora de colher tudo isso é é um conhecimento que vai devagarzinho né o punk na city ele nasceu nessa intenção neide de ensinar um pouquinho cada dia em épocas diferentes para grupos diferentes e por aí vai então punk na city que é uma uma expedição pela pelo espaço urbano né esse city é uma brincadeira assim não tem nada de de arrogante na palavra city né em inglês é que o nome aqui onde eu moro é tem esse nome pomposo que é citylapa né e aí eu brinco com essa coisa da city mas trazendo a cidade né as plantas alimentícias que estão espalhadas pela cidade e começou assim meio de uma brincadeira de uma comemoração do terra madre dei eu falei ah eu sempre faço isso sozinha hoje para comemorar o dia da terra que é 10 de dezembro comemorado pela comunidade slow food eu vou fazer isso chamando mais gente para ir comigo e aí fiz isso até o guilherme veio a primeira vez foi lindo é aí fiz mais uma vez isso e depois eu pensei bom isso pode ser um trabalho para mim né é eu acho que muita gente gostaria de ver a planta ali na como ela nasce é uma coisa que eu adoro fazer né eu faço por mim mesma sozinha isso inclusive foi o que eu mais senti falta na quarentena de sair por aí vendo as plantas e aí eu convido é abre inscrições né pra 12 pessoas mais ou menos 12 que é o que cabe na minha casa também porque depois a gente vem e come né algumas pães e a gente sai pelas ruas e eu vou mostrando assim o que eu conheço de onde está nascendo na 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 fresta tem uma beldroega aqui como que é beldroega e aí a gente coleta tenta identificar e traz pra cá fotografa e a intenção de mostrar para as pessoas aprenderem a identificar e né porque a medida que você conhece você se torna uma pessoa livre né você conhece a sua comida você sabe onde buscar sua comida sabe como plantar sua comida você é um passo emancipatório assim muito importante para a vida de uma pessoa né ela conhecer o que de onde ela pode tirar comida e não ficar só terceirizando essa essa parte né de você ter que comprar só o que te oferecem não você pode falar não eu quero comer beldroega hoje olha tá ali tá linda então aqui esse é meu quintalzinho quase que dá pra fazer assim né de largura e você já tem a dimensão do terreno aqui que é muito pequeno também a gente procurou deixar só os canteiros né na beirão dos muros e e aí tem muita coisa né tem aqui tem taioba dois tipos de taioba aquela a taioba japonesa que só consome o que é melhor para consumir o talo né aqui ela tá começando agora agora ela vai ficar enorme e a taioba que ligadinho que é essa aqui que é um tipo de tá não é um inhame né não é um inhame ainda confundem não é um inhame o inhame acho que até tenho aqui um pé de inhame tem que ir no vaso que ele é um pouco diferente parece né mesmo não só sabe que esse aqui tô achando que é a mesma que essa taioba é sim porque tem essa serosidade acho que é também é não é a única característica não tem que ir aqui tem várias atenção é essa é um tipo e aí bom essa essa é a musa velutina que aquela banana ornamental né mesmo aqui nasceu é a banana rosa ela se abre toda quando amadurece tem as sementes que são comestíveis também né bom mitsuba e mato aqui essa é a salsa que é a salsa japonesa dá pra usar eu uso no lugar da salsa mesmo uso pra tudo e ela vai dando a semente vai caindo olha você pode levar sementinha que ela nasce muito fácil eu quero vou plantar lá em casa tem os costos aqui tem uma jardineira aqui que eu deixo também só pra pra salsa do líbano porque toda vez que eu vou fazer comida eu venho aqui e pego e eu acho engraçado que quando eu ponho no instagram alguns pratos assim que eu coloco a salsa do líbano e eu acho que a minha cozinha é circunstancial eu pego o que eu tenho e por um acaso por um acaso eu tenho a salsa do líbano e tem muito e ela dá o ano inteiro eu não preciso ficar plantando né porque ela já vai ela fica aqui direto aqui eu vou colocando ali restinho de coisa também então tem a araruta que tá brotando ó araruta brotando que já vou passar ela pra terra mais araruta aqui que eu vou tirar hora pronobis também vai se enfiando tudo com ela é temos até uma aralcária perguntar sobre elas né é essa jardineira é aquela jardineira onde eu jogo sementes assim que eu não sei se vai brotar às vezes eu sei nem o que é é o pomar cuspido é o pomar cuspido eu vou colocando aqui então tem a aralcária aqui tem sei lá talvez uma manga mas de vez em quando eu venho e faço uma limpa aqui né ó então a gente vai achando assim as mangas que tem bastante mangas aí o que nasceu nasceu ó uma o que que é isso aqui parece uma cabeludinha acho que é esse aqui acho que tem um abacate um pedaço de gengibre brotando ó é cúrcuma gengibre mesmo então é bom sempre ter uma jardineira assim num lugar sombreado que às vezes a gente não tá com tempo de colocar no vaso né fazer plaquinha tal eu coloco aí depois eu vou tirando isso aqui já tá na hora de tirar as fortes sobrevivem né Leila as fortes sobrevivem né exatamente aqui assim quem quem é forte sobrevive se não se não é você falou isso lá de casa meu sofre ele tem mania tem um monte de muda tudo num petzinho todo dia ele vai e joga um golinho de água assim nela daí eu falo assim ele mima mas você fica sem negar dois dias a planta a planta já já tá toda a murcha eu falei sempre deve ser mima as plantas que fofinho eu ia te perguntar dela eu baixei aqui e vi que você tem camapu ou fisales né eu tô impressionada como elas duram né depois de colhidas ah super duram muito eu tenho umas lá na minha fruteira mais de mês e às vezes eu vou lá abro ela tá uma belezinha como perfeita é uma embalagem incrível né incrível isso aqui é pomar cuspido também né como dizia a Nina Horta aquela coisa cê chupa mexerica né joga o caramba e aqui eu vou ter que tirar né porque o Marco já falou que era pra ter tirado mas eu uso a folha como uma punk também né pra aromatizar chá, kombucha olha que delícia essa daqui o que que é Neide? essa é limão kafir que a turma usa folha também né usa folha nossa que cheiro alto ah cheiro é maravilhoso pra cozinha tailandesa e essa a capeba né que também se usa pra fazer charutinho refogada não tem exigência nenhuma né Neide a capeba planta de beira de estrada né é vai super bem então isso é bom você tocar nesse ponto porque muita gente tem dúvida né como plantar eu não tenho experiência eu não sei se gosta de sol se gosta de sombra se que tipo de solo eu também não entendo nada disso mas eu não tenho medo de plantar então eu planto uma aqui planto do outro lado ora uma um lado ela se adapta que tem mais sol menos sol ah tem planta que só gosta de sol né direto até as 10 da manhã e tal aqui não tem nada disso aqui é tudo meio rústico assim eu vou colocando os fortes sobrevivem então e aí é uma seleção natural né pra eu saber na horta citilapa é a mesma coisa assim já plantei muitas coisas e aí eu já sei exatamente quais plantas vão sobreviver o inverno porque como a gente não tem água são plantas que vão resistir então a gente nessa perdeu muita planta mas eu já sei agora o que que e também não tem muito gasto com planta porque como você viu tem é vou catando as plantas na rua e vou fazer colocando no vazinho e depois passo no lugar então você vai fazendo manejo né o que mais que temos aqui é esse aqui é galanga usada também na comida tailandesa dá uma raiz bem perfumada e apimentada e a flor também é gostosa e apimentada não tem aqui aqui é o almeirão que eu tirei da rua outro dia já grandinho assim e ele pegou porque também é eu conheço o perfil do dono da calçada eu sei que que iam tirar é bom o que mais desse lado temos aqui o tomate de árvore agora parece que as borboletas deram um descanso e e aqui nessa mesa tem um monte de punk que eu vou levar pra horta citilapa porque alguém foi lá e botou fogo eu vi isso então a sorte que lá no sítio tem bastante backup de tudo e aí eu trouxe tem mitsuba que já tá aqui tem a chanana essa florzinha que a gente é linda né é linda e só abre agora de manhã né quem quiser fazer salada de chanana tem que ser até as 10 da manhã até as 11 né e comer não dá pra fazer salada de chanana à noite né com flor só de dia né essa aqui é a ansarinha que dá esse tem um pozinho branco aqui o que mais tem um hibisco amarelo que é comestível a folha erva de santa maria o que tem um cheiro parece inseticida né ai eu amo você gosta amo com comida mexicana assim com feijão com queijo fica muito bom tem picão tem serralhinha serralhona essa é a serralha é o que mais tem guasca caruru quebra pedra aqui a gente tem a palma que é aquela palma nopália coxilineira coxolineira coxolineira eu nunca sei falar mas é uma palma nopalitos que os mexicanos comem com tortilha e eu adoro comer esse aqui é a hortelã graúda na verdade chama de hortelã mas é parente do boldo adoro fazer vai longe né em casa ela dominou é eu adoro fazer vinagrete assim com ela capim santo tem até urucum manjericão anis e essas cores que você está secando aí Neide o que que é essa experiência do seu quintal essa flor é o que restou das flores de flamboyant que também é comestível e aí tem essas sépalas né eu falei eu vou deixar aqui pra ver o que que vira só pra pra experimentar mesmo tem uns pistilozinhos assim né de repente você faz um tipo de açafrão sei lá tô experimentando ó esse esse vaso tá meio abandonado assim mas ele já deu trapoeiraba que essa trapoeiraba não capi soba capi soba que essa plantinha aqui que eu adoro fazer ela refogada ó e aqui é um vaso de de uma planta convencional tem manjerona tem alecrim mas está dominado de punk também esse aqui é major gomes tá ali no paniculato tem essa folha gordinha também dá pra usar como se fosse um espinafre assim eu acho bem gostoso e até as sementinhas você pode usar como se fosse uma como se fosse uma papola ela dá uma sementinha preta assim agora ela não tá muito seca mas ela ela tem várias sementinhas pretas o que mais aqui é uma planta convencional que é uma jabuticabeira mas aqui também já começa nas jardineiras aqui que era só morango bem convencional hoje não tem agora já não tem mais morango tem capi soba tem trevinho com suas flores tem araruta o que mais tem alho alho silvestre esse aqui monte de mitzuba salsa aquela salsa que mostrei de novo capi soba olha tem uma convencional aqui que eu plantei que é hortelã tem aquela jurubé doce nascendo aqui esses manjericões eu tirei da rua também porque tava num lugar que é sujeito a jardineiro quando eles vem eles tiram e daí eu passei pra cá e e e aqui esse vaso também é bem punk tem folha de curry tem galanga galanga não pândano é é tansagem esse aqui que é aquele aquele orelha de macaco né orelha de macaco espinafre de orelha de macaco tem essa essa margaridinha aqui que eu trouxe enfiei lá na espanha uma uma flor seca no bolso ficou muito tempo no meu bolso quando cheguei coloquei ela aqui e ela tá agora nascendo um ano depois hein linda ela linda ela e enfim aqui a gente tem anfarinha sabe aquela nasceu também espontaneamente caruru nascendo no vaso guasca né o picão branco aquele lá enfim elas dominam né aí tem uns umas plantas convencionais que se você deixa no vaso outras vem também né então major gomes daqui serralha veio junto major gomes de novo quebra pedra enfim junto com alecrim aqui tem flor de sabugueiro que eu também essa é uma planta que eu tento tirar daqui porque não cabe só porque não cabe porque ela domina esse quintal todo e aí eu vou fazendo muda ela vai nascendo tirando fazendo muda e levando para o sítio porque já tem aquele lá da frente aqui tem aquela lípia alba né que é a erva cidreira muita gente chama de melissa mas não é a melissa oficinalis é parecida né mas não é o cheiro o sabor é totalmente diferente cheiro perfume né é aqui a gente tem o feijão borboleta né que tá aqui eu deixo com o meu vizinho aqui a gente tem uma parceria tá bonita tá grandona essa feijão borboleta é e aqui a capuchinha que vem subindo 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 e tá aqui no meio disso tudo tem até morango ó o pezinho de morango aqui ó aqui ó bia e morango pra você ah que delícia pra dizer que a gente não tem né planta convencional e aí do morango que tem essa fama de uma planta difícil exatamente aqui ele vai junto com as punk assim e a gente come também a florzinha então pode considerar uma punk também a folha a gente pode usar pra fazer chá no morango às vezes eu brinco eu falo que no fim tudo é punk porque tudo tem um uso que a gente ainda não descobriu né exatamente tem as partes né que não são usadas é como a ó esse pé de amora não vai dar pra ficar aqui né mas também é uma punk atrapalhou né Elisa o helicópteros fala de novo por favor Neide que acho que vale a pena falar da mora então essa aqui é uma mora também não vai dar pra ficar aqui sinto muito dona mora mas vai ter que sair enquanto isso eu vou usando as folhas as folhas também podem ser consumidas pode usar pra fazer chá enfim aqui é um pomargo cuspido que é uma goiabeira tem morango as florzinhas do morango a gente pode consumir tem um quiabo que já tá em semente ó é muito legal a gente teve ele no quintal quiabo bola guardamos as sementinhas dentro esse daí eu acho que veio daqui sabia? porque ele nasceu num lugar x assim sabe então acho que quando a gente veio a gente levou e aí caiu algumas sementes ele nasceu no meio do quintal e eu falei deixa aí pode ser mesmo e eu tenho dele lá mas já passou aqui a época dele ele daqui a pouco eu vou pegar a semente dele deixar ele amadurecer mais e aqui tem um mamãozinho do mato aquele mamãozinho da serra também nasceu aí assim tá nascendo outro aqui e vamos ver né o que que vai dar isso aí porque acho que ele não vai poder ficar aqui não muito pequeno aqui tem o hibisco né a cetocela que é o aquele azedinho que a gente usa tudo usa folha o que mais? tem capuchinho aqui no meio mitsuba que não acaba né tem a cobertura né o seu quintal agora é o mitsuba é mitsuba e ali tem a aqui tem a chanana né que é essa aqui a florzinha e tem um jambu aqui também tem jambu ele tá super sufocado tem até no vaso jambu hoje mesmo eu vi nascendo aqui em algum lugar aqui ó jambu até no vaso tem tem jambu aqui tem essa pimenta que eu chamo de nina horta porque foi ela que me deu e vira um uma árvore gigante essa aqui que mais que tem? tá vendo vai nascendo manjericão cravo tem manjericão anis perdido aqui tem manjericão zata tem até uma pitanga ó tem até couve duas couves e ali a gente tem a damiana então tem a chanana que dá a flor mais cedo e damiana que dá a flor amarela um pouco mais tarde e naquela naquele vaso ali é uma composteira tem uma uma tansagem que é daquela grande grandona é tansagem grande tem uma planta aqui não sei se você conhece erva erva doce asteca não conheço depois eu te dar pra você mastigar que graça eu achei que tivesse acabado e agora ela tá brotando assim pequenininha é tipo a florzinha dela né? o tema da fome tem ressurgido com força aqui no nosso país nos últimos tempos e você acredita que as pessoas estão nesse caminho de emancipação através do reconhecimento do próprio alimento e do alimento que está na cidade né? desse alimento que está disponível ao alcance da mão? eu acho que eu seria muito otimista assim né? você falava ah nós estamos nesse caminho né? eu vejo isso quando eu vou ao supermercado por exemplo né? e eu olho os carrinhos e eu falo bom pra essa população estar bem distante assim né? de você ter o seu prato dominado pelas plantas né? ter mais plantas no prato né? se for pensar só arroz e feijão né? muito pobre pensar nisso mas assim um prato biodiverso acho que tá tá distante mas existe um caminho né? acho que a gente eu não desisto nunca né? de mostrar pras pessoas de acreditar as hortas urbanas né? tem um movimento e um movimento jovem muito importante né? essas pessoas estão abertas a saber e querem saber e tal e as mentes mais consolidadas assim a gente pode através de de quando você mostra né? olha eu posso fazer um prato assim com essa planta e aí a pessoa ah eu comia isso minha avó comia e por que que você não come mais né? não sai não sei então tentar buscar essas respostas né? porque a sua avó comia você gostava você tem memória afetiva e por que não come mais? e por que não aprender a comer uma coisa diferente né? abrir a cabeça né? formar novas conexões né? quando você tá aprendendo e experimentando coisas novas é mas isso é fazer oficinas né? mostrar é uma formação é isso que você faz e as vezes eu fico pensando Neide que são as novas avós né? que vão passar esse conhecimento que talvez consigam colocar no prato das crianças mesmo né? num único momento do dia que é a merenda escolar algo diferente né? é então é todas as vezes que eu faço formação com merendeira eu tento introduzir punk ainda que não seja usada na merenda escolar é para que elas saibam porque muitas vezes elas na verdade elas têm que seguir um cardápio pré-determinado não são elas que montam cardápio são nutricionistas mas eu já cheguei em várias escolas em que as merendeiras têm que improvisar porque só vem uma embalagem que ela tem que abrir misturar água e ela mesmo não se conforma de dar aquilo para criança né? que é um alimento super industrializado, aromatizado e aí muitas vezes ela traz da casa dela ela traz um coentro, traz um alho, traz... e a hora que ela descobre que ali no jardim, na horta da escola ela tem sabe? um monte de beldroega, que ela tem um monte de língua de vaca, caruru e ela sabe que esse verdinho pode dar um destaque naquele arroz branco ali com um aroma que ela está fazendo que chamam de risoto sei lá e ela pode picar uma erva e colocar e isso dá uma estimulada sabe? né? porque para quem cozinha, quem cozinha gosta de oferecer alguma coisa gostosa né? agora você cozinhar uma coisa que só você botou água e misturou e deu com uma criança isso não é animador né? para quem está oferecendo então eu sentia isso assim, ah vou fazer um... tem que fazer um molho para macarrão macarrão com molho pronto mas e se a gente nesse molho pronto picar um caruru e fazer um molho com caruru? fica muito mais bonito no prato, muito mais biodiverso e saudável ah é mesmo e tal então tem um efeito sim e é isso né? elas ensinam os alunos mas os alunos são... eles... as crianças elas são abertas ao novo assim tem que começar de criança né? oferecer... de que forma oferece a coisa do plantar é muito importante né? uma coisa é você chegar para uma criança e dar um caruru ou uma... eu falo um caruru e beldroega só, mas sei lá, dar uma taioba para uma criança comer ah só o nome ela já estranha se fosse espinafre ainda e tal, embora você pode até fazer do mesmo jeito e tal mas na hora que você falou taioba já pode estranhar mas se ela viu, ela plantou a taioba, ela colheu a taioba, sabe? como prepara a taioba será que ela não... não fica muito mais interessada? fica, fica agora o que a gente vê nas hortas escolares, que eu vejo em algumas hortas escolares sempre do mesmo né? criança planta cenoura, alface e... e beterraba e rabanete, que dá rápido e aí fica nisso, mas assim, vamos plantar outras coisas né? vamos fazer uma horta mais... com outras plantas diferentes e... mas tem esse caminho também a gente não pode generalizar dizendo que está tudo perdido, não está tem muitas escolas, muitos professores fazendo trabalhos muito interessantes muitas crianças comendo punk por aí, comendo... tendo um prato mais variado tem muitas prefeituras com mais abertura para colocar essas plantas diferentes no cardápio enfim, temos de tudo e não podemos desanimar, temos que ir continuando tá grande um pequenininho e um grandinho e agora aqui está todo entremeado, porque tem... da minha vizinha o jasmin mas eu não ligo não, porque eu adoro jasmin o cheiro é muito bom e aí tem lá e aqui também, cheio de punk que eu uso para fazer chá essa ninguém acredita que a gente come isso o chá fica super vermelhinho, né? adoro ó, outro pepininho aqui nascendo, se enrolando e aqui tem a... Maria sem vergonha, que também eu uso a florzinha que dá esse frutinho frutinho não, um bulbo, né? ele tem textura de cará eu gosto muito, às vezes ele forma um maciço assim olha aqui e fica essa batatinha, né? é fica aí, você deixa, ela vai, vai, vai esse gerânio aqui é um gerânio de cheiro então eu uso para fazer infusões, para aromatizar aqui tem salsa do líbaro, mitsuba aqui eu vou fazendo sempre uns vasinhos assim de cópia porque é igual agora, né? que a horta citilapa queimou tudo aí eu vou levar tudo para lá o que mais? tem poejo é o mesmo que tem lá na frente, né? poejo, não qual que você, que eu falei, oréga hortelã? tem manjerona ah, manjerona, nossa eu adoro poejo e essa peludinha aqui? essa é ornamental, chama flor do precipício é um nominho meio mas ela não gostou daí não vou ter que levar ela para dentro belezinha, né? é peludinho queiminho peixinho e aí só, também só tem punk aqui aí a gente põe as coisas nas composteiras e aproveitei para plantar plantar e deixar assim aí tem essa vermelhinha aqui que é a perpétua do mato tem almeirão, tem taioba tinha por que ele colocou esses aranos aqui em cima? porque senão faria uma barriga aqui ó, tá vendo? se você coloca a terra ela vem até aqui assim ó fica um negócio assim então tem que fazer assim e agora a gente precisa arrumar uns potes de whey isso é o mais difícil furar por aí é, porque olha eu ponho aqui no meio todo furadão assim bem furado aí as minhocas vão e vem eu estou fazendo composto assim também, né? eu tenho balde daqueles de óleo, sabe? que é de 20 litros furado embaixo eu ponho direto na terra e aí eu jogo as coisas dentro eu passo pra outra e você não faz uns furos pras minhocas passarem assim? eu passo só embaixo porque ele fica pra cima da terra ele não fica enterrado assim ah, entendi porque daí as vezes eu tiro ele e ponho pra outro lugar ah, tá a gente só assenta ele no... e a minhoca vai também? vai, você abre e tá cheio de minhoca tá cheio de bicho é, então a gente vai assim nos lugares de sombra, né? pra não ficar ele não ficar quente além do que pode às vezes eu ponho no pé da pitanga e põe no pé das bananeiras às vezes eu encho ponho ele pra lá e vai direto assim também porque a galera as vezes tem essa coisa com composteiro, né? que fala nossa, tem uma técnica é, só você deixar lá que ele... alguns vão mais rápido outros, né? mas todos se decompõem, né? mas casca de fruta eu jogo só assim no quintal não põe na composteira eu tô comendo a fruta de outro é já volta, né? deixa ali dois, três dias os tatu-bolas já é então, aqui aqui também eu só só enfiei assim tem um mês e pouco só eu só enfiei as plantinhas que eu tenho assim que... que vão nascendo eu fui tirando assim que tava aqui em volta olha o Mitsubo, onde tem? aham nossa, esse aí foi, hein? esse aqui vai e aqui você tem a Beldroega mais do que nos outros lugares, né? do seu quintal ó, pega pra você ai, obrigada eu vou plantar lá vamos ver se ele alastra assim também não, se alastra e a salsa do Líbano aqui ó ó, tem jambu aqui ó tá mais bonitinho aqui tem com mais folha aqui mostarda olha como tá bonita a hortelã graúda nossa 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 em casa eu tô planejando uma uma coisa pra fazer com ela porque ela tá assim uns uns quatro metros quadrados dela só ela... qual a hortelã? hortelã e aí a feijão borboleta nasceu uma sozinha a gente é plantado na frente de casa aí nasceu lá e maranhou nela ela tá de suporte vai dando aquela mirabilis tudo misturado mas ela tá reinando qual que é mirabilis? aquela tem amarelinha rosinha da flor redondinho quase fechado que abre só a noite também uma flor redonda uma flor rosinha que nasce só a noite que é cheirosa come só a flor e a raiz que tem umas coisas de... tá no seu não é a maravilha não? é a maravilha é, é essa aqui? é essa aí cadê? é parecida com essa folha aqui assim não, tá... ah, eu tirei levei pro sítio essa aqui, ó isso, essa, isso ah, essa come a flor? a flor a florzinha sim, a gente custou descobrir tinha muito em casa falei, ah, logo ah, depois você me manda a referência? eu vou achar, sim porque não tem no... no Knup não tem eu já procurei também não, não tem é que eu tô... tem uma amiga minha eu tô fazendo agora o... eu tô fazendo não eu fiz o e-book de flores comestíveis e a gente começou a fazer um curso mas esse negócio da quarentena atrapalhou e aí ela manja de botânica muito então ela busca umas referências na Ásia aham, sim e aqui é mais difícil ah, igual a flamboyana só achei no Vietnã aqui não todo mundo fala que é veneno e o pessoal fica bravo fala que é veneno? de flamboyan? fala que o flamboyanzinho sim mas que o flamboyan grande é veneno então, na Ásia eles comem do grande, né? da árvore pois é do grande, achei aqui não tem referência do flamboyan é, não tem mas lá eles comem igual a gente come azedinha quando é criança, assim toda criança come ela é azedinha eles brincam e aí tem essa salada igual eu fiz ontem salada de frango com amendoim e tal e com as pétalas a gente aqui, é todas, né? até a tranchagem esses dias eu fiz o vídeo lá da... tirando a sementinha dela e o povo fica admirado assim, fala nossa, né? o que mais acontece? é ah, então aqui também é tudo punk tem manjericão tem a colvinha a lanterninha o manjericão zapter de novo aqui não é não nossa, o que que é isso aqui? parece é, mas não é o Neide tem uma dúvida que eu tenho isso aí também que o pessoal fala o boldo que come é esse sileno aqui ou é o grande? o que é menos tóxico? eu nunca vi referência de nenhum só tem os africanos que comem que chamam de boldo mas que é uma outra planta é uma outra planta eu não não vi nada de referência de comestibilidade desses dois sem contar que ele é amargo esse sim é amargo, hein? é é, é amargo mesmo com a nossa senhora Neide você tem uma mensagem para passar para o pessoal que está assistindo a gente? bom, o que que eu aconselharia? não tenham medo do aprendizado não ficam achando que vocês tem que saber tudo não coloquem limites e metas porque é difícil alcançar mas assim, a gente tem sempre a oportunidade de aprender e agarrem essa oportunidade quando vocês tiverem e se debruce aprendi uma planta a mais que está fora daquilo que eu conhecia então você vai estudar um pouquinho essa planta e estuda duas plantas três plantas e aí é igual o gente né? quando você conhece eu sempre falo isso quando você entra numa sala de aula no primeiro no primeiro dia de aula você olha aquele monte de gente todo mundo se apresenta e fala nossa, não sei mais o nome de ninguém não vou lembrar de ninguém no segundo dia você já conhece o nome da sua vizinha né? sabe onde ela mora no terceiro dia você vai ampliando é, fica quietinho e no fim do ano a gente conhece o nome sabe o nome de todo mundo quando você faz a faculdade você sabe o nome de todo mundo sabe sobrenome sabe onde mora sabe se é do bem ou do mal se é invejoso se não é se conhece se é tóxico se não é né? como que até onde você pode ir então é isso vai aos poucos sem pressa e tal mas não deixe de querer aprender é isso mesmo maravilhoso tá bom? muito obrigada eu que agradeço obrigada pelo tour obrigada pela fala foi um prazer e a gente se encontra por aí nos passeios pela cidade pelo campo nas hortas nas feiras obrigada obrigada foi um prazer enorme estar com vocês aqui e nós amigas